O que é o projeto? Como resultado do nosso trabalho. Se pudermos dizer que com o nosso projeto hídrico, nós passamos de mil pessoas com acesso a água potável para 10 mil pessoas, este é o impacto que causamos. Mas não tem como sabermos isso sem ter um referencial no começo e fazer um acompanhamento para chegar no fim do projeto e ver se alcançamos o que esperávamos. O Visão de Futuro é uma oportunidade para clubes e dissentos sonharem alto. Em muitos, mas em muitos países mesmo, as necessidades são tantas que é impossível esperar que o governo cuide de tudo. As corporações estão procurando se engajar em causas humanitárias e se a nossa organização estiver em posição de atender as expectativas delas, mostrando que temos competência, transparência e capacidade de fazer a diferença em qualquer lugar, atrairemos muito mais recursos e parcerias. Nem sempre é fácil para nós, votarianos, nos lançarmos de cabeça para vencer o desafio de conquistar o desenvolvimento comunitário sustentável. Isso requer um grau maior de entendimento, mas sabemos que no final será bom para nós. Você pode fazer o bem uma vez só, ou ver esse bem se multiplicar. E é justamente isso que o Visão de Futuro nos oferece.